E não é que a chuva engrossou, hein? Trojões e relâmpagos Um atarde do outro É noite chuvosa em Paramirim, Bahia Esperamos muito por isso aqui, hein? E agora A chuva voltou Um ano, um ano sem chuva E agora tá aí, ó Chuva de verão Chuvinha de verão Paramirim, Bahia Olha a enxurrada Tudo de bom Já pensou se... Se torar a noite toda Nossa, a lagoa vai pegar uma lagunha, hein? Bora guardar Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!